Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor E galera, tamo aqui de volta, moleque, pra fazer sabe o que? Adivinha, adivinha Clash, acertou, Clash, vocês são muito inteligentes Clash Royale, moleque, na moral Clica aqui no baú grátis, que é o único que tem pra gente abrir aqui, né? Porque a gente abriu os outros Uau, quantos gigantes, é um troço muito gigante isso aqui, que loucura Bom, o que mais a gente tem aqui, moleque? Olha só Duas novidades interessantes pra vocês é Que eu consegui abrir aqui um outro mago elétrico e outra bandida Isso quer dizer que eles estão agora no nível 2? Isso vai ajudar? Eu não sei, mas eles estão agora no nível 2 Vamos lá Outra paradinha legal é o que? É ser sócio do canal, ser sócio do canal é muito legal É muito divertido, é muito feliz Fala aí, olha só E aí galera? Ser sócio é maneirão, né? Pô, fala que sim que eu tô gravando, mané Aí Fala que sim que eu tô gravando Porra Só Ai meu Deus, vamos nessa, moleque É o seguinte, vamos brincar aqui um pouquinho Tamo com 3.070 trof... Eu não sei se isso aqui vai dar certo Mas vamos lá Vamos batalhar Enquanto tomamos café Usando o fone diferente E o microfone diferente Porque os tradicionais estão emprestados E eu devo buscar hoje Bom, não sei se você tá ligado Mas rolou o treta championship ontem Pô, eu quis esperar Achando que ele ia jogar um bagulho ali Ele não jogou porra ali Eu não tomei no meu cu Hum, que lindo É, defendemos Foi ruim? Pra caralho Mas defendemos Tubi Tubi Entrou atrasado Era pra entrar e parar A corrida daquele regaçado Eu tenho a impressão Que dá pra eu ganhar Vamos ver Eita Esqueceu Cuidado da puta, cara Vamos fazer uma doideira Vamos fazer uma doideira Pô, eu tô morrendo Surpresa e buttfunk Só que o que acontece? Os meus bagulho aqui Tão quase caindo em tudo, né? É, arrastei pouco Quebrou um Vamos ter que defender Esse aqui com um exidente Puto pra caralho Boladão de amor Ah, olha só o que ele tem Malandrinco Você é um malandrinco Então, não é verdade? Vamos ver se tem malandrinco Milhões mesmo Tá fudido Vou comer seu toboga Com farofa Eu gosto de comer bunda Com farofa Tico-tico Vambora Tico-tico Putaça Sai Ai meu Deus Fudeu 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 Mandei mal Eu mandei mal Joguei mal Faz muito tempo Que eu não jogo Clash Royale Entendeu? Mandei mal Chorinho Não tem chorinho não Perdi, porra Chorinho é só quando ganha Vamos lá Realmente tem um tempão Do caralho Que eu não jogo isso aqui Assim, pelo menos X1 Tá ligado Jogava o X2 Pra fazer As coroas Mas Nem formei meu combo Aqui direito Porra Tomando com duas Lapadas Puta que o pariu Tá bom Ah cara Moral Rebenta Danada Demo Causão Ali Um estrago Nervoso Né cara Agora calma Próximo A gente come a bunda Daquela torre ali E vai levando O bagulho Encheu o saco dele Nessa daqui Pra quando ele tiver Desguarnecido A gente pula Danada Vem então Miserável Vem danadinha Miserável Solta minha torre Solta minha torre Electro Trubi Trubi Electrify Caralho Mas comeu Muita bunda Essa valquíria Nunca Moleque A valquíria Nunca comeu Tanto 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 Rabo Na vida E não morre E não morre E não morre Não É infinita A vida dela Vamos lá Agora vamos construir Essa porra aqui Magic Atacou o Varebor Bora negado Cara Vem essa valquíria Filha da puta O que que é isso Cara Vai tomar no cu Seu arregaçado Porra Tá roubando É hoje Que eu desço Essa porra Dessa 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 Arena Aqui Então É hoje Estamos quase lá Filha das puta Eu não pego Um filha da puta Nível 9 Eu só pego Os filha da puta Nível 10 A mãe A mãe de vocês Todos é minha Porra Só morre logo Só morre logo Só morre logo Bruxo Eita Eita Vem rolando Miserável Pororom Corre Filha da puta Filha da puta Eu devia estar ligado Nisso Cara Fiquei chateado Posso perder Trubi trubi Electrify Tomei no cu Vamos nessa Vamos nessa Vamos empurrar Um negócio grandão Aqui Não precisa disso Tomei no cu Caralho Eu achando que ele estava bem E tomei no cu De novo Maravilha Filha da puta Filha da puta Ele vai acabar levando Nessa punheta Maldita Eu vou encher o saco dele Nessa porra Não vou caralho Vou encher o saco grandão O que é que eu vou encher o saco Não tem como ganhar isso aqui não Acabou Empatou Acabou Porra Empatou Que filha da puta Empatar 10 vezes melhor Do que perder Moleque Eu nem tinha me ligado Eu já estava no bagulho doido Caralho Essa aqui passou Raspante Que louco Quase Deixa eu ver Qual dos maluco Aqui Aí ó Porra Neguinho Bagulho doido Vou até dou as cartas Pra tô aqui Porque tem maneirão Porra Vamos nessa Vamos batalhar Nervoso Deixa eu ganhar Cara Deixa eu ganhar Caralho Filha da puta Filho da puta Caralho Pá Caralho Caralho no seu toboga. Filha da puta. Tico-tico. Tô fudido. Tico-tico, meu palco te levanta. Vamos nessa. Bora, neguinho. Ah, não acredito. Mas tá bom, a bruxa resolve isso. Tá tranquilo. Vambora, danada! Passa o ferro, miserável! Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, porra, caralho. Nossa, por essa eu não esperava. Levaram. Desculpa, desculpa, moço. Pera aí, desculpa, cara. Pô, gente, que caralho. Eu até esqueci de ligar a luz aqui, mano. Olha aí, ó. Dá pra ver minha cara de bolacha um pouco melhor. Dei mole, porra. Então é, gente. Vamos ficar por aqui. Se vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, adicionar os favoritos. Não esquece também de dar uma olhada aqui na descrição, tá bom? Tem os meus outros canais, as minhas redes sociais e... Sei lá, tudo que é de importante tá lá. Valeu? Ah, tem uma maneira de vocês se tornarem sócios também, tá bom? Então é isso. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.